O Lema do Pilar Dê-me um abraço e um aperto de mão E faça a paz acontecer, meu irmão O povo do meu Brasil e do estado de Alagoas Vem conhecer Pilar, terra do Pagre, coisas boas O festival do Pagre é na cidade do Pilar No final de novembro, na hora do Pilar As margens da Manguaba em mil e seiscentos No engenho velho, na seu Pilar O vale das marrecas e a ladeira de pedra Construída pra Dom Pedro passar Rolo do major, vaso de ouro O povo pilarense deu pro imperador Baile imperial e o jalar, tão aiala Mudo enforcamento do país serviu Casamento matuto e a pandinha de Natal Dois de fevereiro é a festa da patrueira Leão de aço e caçadores carnaval Peço de costa, rego e arco, ramos, pereira Alto do cruzeiro Alto do cruzeiro Pilar tu tens uma beleza infinita Quem me conhece não esquece jamais Rua do forno, é de te trançar Pernambuco novo, deixando o Pilar Vem cá, meu povo, cair na dança No Grapeuna ou na Orvalado Eu vou me divertir até o dia farear No Festival do Bagre na cidade do Pilar Eu vou me divertir, ser feliz e relaxar Te amo eternamente, querida Pilar Te amo eternamente, querida Pilar Te amo eternamente, querida Pilar